Aproveite todo o material que está à sua disposição. Além disso, aqui deixa eu mostrar para vocês as playlists. Olha aqui, tem a playlist Só Lives, que tem 28 lives para você assistir. Aqui tem a playlist Autismo e Outras Deficiências, muito conteúdo para você se informar e compreender e perceber as coisas. Tem a playlist Personagens do Pentateuco, que é esse curso que eu falei para vocês. Tem mais playlists aqui, reflexões bíblicas, leituras da semana e tem outros favoritos que você vai amar. Olha, muito conteúdo e tem também recomendações. Então, não percam as playlists que você vai ter demais. Olha aqui, tem shorts de leituras, tem outros diversos, muito material importante à sua disposição e de graça, gente, de graça. Então, não percam as playlists.